Olá, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Liberão, aquele nosso encontro tradicional toda semana, com um papo divertido, trazendo um convidado ou uma convidada especial, como, aliás, vai acontecer hoje. Nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, a nossa queridíssima amiga Gisele Haddad. Oi, Gisele! Bem-vinda, minha querida! Olá, professor Lages! Obrigada! Que prazer estar mais uma vez aqui no programa com todos vocês. É, eu que agradeço, né? Para a gente estar conversando esse verdadeiro fato histórico, né? De grande repercussão aí social, cultural, em Ribeirão Preto, você que esteve aqui há um ano atrás, falando, né? Na época, falando do lançamento futuro do livro que ia comemorar o centenário da nossa independência, ó, da nossa independência, com a cabeça do mil centenário, né? O centenário da nossa ofestra, e agora, depois da comemoração oficial, depois do lançamento aí do seu livro, você de volta aqui, né? Para falar dessa comemoração, desse verdadeiro marco histórico aqui na nossa cidade, né? O que você achou, Gisele? Assim, nas suas considerações iniciais, né? Sobre o lançamento que aconteceu lá no Teatro do Segundo, depois da apresentação da orquestra na Praça Carlos Gomes, onde ela se apresentou pela primeira vez, né? Em 1922. O que você achou dessa comemoração? comemoração. Eu achei lindíssima, eu participei, fui nas duas, né? Adorei, né? Eu achei espetacular. E quem esteve presente sabe do que eu estou falando, como foi emocionante os dois eventos. Pela participação do público, pela participação de música, e todo o envolvimento da política da cidade, e da sociedade, todo o mundo prestigiando, e que é um evento muito importante, né? O lançamento de um livro, ainda mais que traz um tema como esse, que é de centenário, ainda num ano em que se comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? De 1962. E também o Bicentenário da Independência, conforme você acabou de dizer aí. O que você pode dizer assim, né? Porque a gente fica curioso, né? Uma comemoração dessa e uma obra desse mundo deve ter dado muito trabalho, deve ter consumido muito você, no seu esforço, no seu tempo, na sua dedicação, né? Foi difícil tudo isso ou não, Gisele? Olha, a pesquisa que envolve a história da música de Iberão Preto, que eu realizo, ela é feita há 16 anos. E dentro desse processo, sempre o mais difícil foi conseguir acesso a acervos. Exatamente porque existem, sim, os arquivos públicos, que estão sempre sendo estudados e manuseados, mas também acervos particulares, como é o caso da Orquestra Sinfônica de Iberão Preto, que mantém um acervo que é da Associação Musical, é um acervo particular, como também acervos pessoais de pessoas vinculadas à instituição e que eu tive que, de alguma maneira, conseguir acesso. Até em uma das casas que eu gostaria de ir numa das casas de ex-músicos, eu pedi para a ministra da Eucaristia, que sempre levava hóstio na casa desse ex-músico, para que eu pudesse ir com ela, para conseguir acesso, começaram os primeiros contatos. Isso lá atrás, né? Agora, para chegar na documentação que comprova o funcionamento da orquestra a partir de 1921, 1922, aí foi por intermédio da Associação Musical de Iberão Preto para que eu pudesse conseguir acesso à hemeroteca do jornal A Cidade. Então, sempre o acesso foi, assim, dentro do processo, é o mais difícil de se conseguir. E, no mais, a gente que gosta de estudar, gosta do tema e está se empenhando aí nessas pesquisas, nesses estudos, o resto é muito prazeroso, porque também nós temos apoios, existem equipes, ninguém faz nada sozinho, né? Até para esse livro ser publicado. É, você tocou num assunto aí que, às vezes, né? Para o historiador, para o pesquisador na área de história, como você é uma pesquisadora, né? Da nossa história da música aqui em Iberão Preto, o que é sempre mais difícil é o acesso às flutas, né? Eu pude sentir isso muito quando estava fazendo minha pesquisa de mestrado, não mestre em canca, né? A dificuldade para ter acesso aos documentos que você tinha quase certeza que existiam, né? Mas que você tinha dificuldade de manuseá-los, de encontrá-los aí nos arquivos, né? Nos cartórios, etc. Ô, Gisele, mas a gente percebe também que a história, um vago historiador que vê a história como uma ciência, né? A gente percebe que a ciência não é... Nunca dá a última palavra, nunca encerra a conversa, a discussão. Quer dizer, eu acho que o mérito muito interessante, né? Dessa sua pesquisa e da obra que foi lançada agora, como relativa ao Centenário da Orquestra, talvez o maior mérito seja exatamente abrir caminho. A história não é um dogma, ela não se fecha, ela está sempre sendo construída. Eu me dou por muito feliz se as pessoas, a partir deste livro, abrirem o livro, ficarem curiosas, iniciarem pesquisa também, façam publicações e vamos construindo essa história. Isso é importante para que a população de Ribeirão Preto tenha conhecimento da sua própria história, né? E essa questão dos acervos pessoais, ela é muito importante, dê importância para esse material que o vovô juntava, que você herda, né? De repente, chega para os seus pais, nas suas mãos, e às vezes, muitas vezes, a população descarta, porque não sabe da importância que tem isso, não só para aquela pessoa que viveu naquele momento, mas para as instituições, para a sociedade em geral. Tudo isso é dado. Hoje nós temos uma orquestra sinfônica, porque ela é herança dos nossos ascendentes, é o trabalho deles, de cada um deles. Muito ainda é necessário estudar, muito. Existem lacunas dentro desse centenário. Logicamente, eu não estudei os 100 anos, né? E para isso também é necessário ter acesso à documentação e todo esse manuseio, estudo, redação e tudo mais. Então, eu acho que o livro abre-se infinitas possibilidades, me dou por satisfeita e feliz se puderem empreender estudos nesse sentido. Vamos olhar para uma orquestra sinfônica. É, agora eu queria saber de você, porque a gente sabe que essa questão de pesquisa, de se dedicar ao estudo, de um tema específico, fazer aquele recorte do tema, do período, às vezes até da área geográfica, e eu percebo isso muito em você como historiadora, que é, temos que reconhecer isso, faz parte da nossa companhia, com certeza. Você, assim, quais os seus planos agora daqui para frente? Continua a pesquisa? Vai se procurar, quem sabe, um sub-tema mais específico? Porque é um caminho vasto, é um horizonte muito aberto, né? Essa questão da história da música em Ribeirão Preto, né, Gisele? Eu estou institucionalizada, funcionária da Associação Musical de Ribeirão Preto, e lá eu sou responsável pelo arquivo histórico da instituição. Nós já estamos desenvolvendo o projeto exatamente para proporcionar acesso, apesar de que não é um acervo particular, mas o nosso objetivo é proporcionar acesso a estudantes, a pesquisadores, até mesmo a curiosos, e temos planos, inclusive, do Museu da Música de Ribeirão Preto. O nosso processo de revitalização desse arquivo, ele passa por diferentes etapas. Nós estamos já trabalhando a etapa de higienização e diagnóstico, depois iremos passar por diversas outras, por catalogação, até que se chegue a digitalização, para colocar nas redes também, não só o acervo físico, será proporcionado acesso, mas também nas redes, na internet, para que as pessoas possam encontrar as informações do respeito da instituição, da história da música, da história da orquestra ali. Nessa sua pesquisa, que resultou aí no livro Centenário da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, a gente sabe que teve figuras muito destacadas, muito importantes, figuras cruciais para a continuidade da orquestra, para que a sua história prosseguisse, para que ela tivesse esse papel tão relevante, tão reconhecido, até hoje. O que você destacaria desses personagens mais importantes na história da orquestra, para a gente ter a orquestra que nós temos hoje? Pensando bem lá atrás, bem no início desse tema que eu coloco, que é Centenário, o maestro Romero Barreto, compositor, que era irmão do prefeito Fábio Barreto, ele é um dos fundadores dessa orquestra de 1921, além do maestro Carlos Nardelli, que teve uma iniciativa solidária para a acumulação desse grupo maior de músicos, até que se estabelecesse a Sociedade de Conceitos Sinfônicos em 1922, como instituição mantenedora desse grupo. Posteriormente, maestros, maestros, eles estão sempre em voga porque os seus nomes são registrados também nas publicações, nos programas de concertos, então, na Suestável e tantos outros. O nome de Max Barth, eu não posso deixar de dizer, que foi presidente de diferentes instituições na cidade, na época em que ele viveu, aqui em Ribeirão Preto, entre elas, ele também foi fundador da Sociedade de Conceitos Sinfônicos, Sociedade Musical, perdão, Sociedade Musical de Ribeirão Preto em 1938, e de lá para cá, Sparta por Rossi, e tantos músicos, é tão difícil falar nomes, elencar nomes, porque todos são notas desses acordes, dessa história, dessa música. Agora, para falar sobre o livro, eu não posso deixar de dizer, que o livro foi prefaciado pelo professor Lages, a quem eu agradeço muito, uma honra para mim, e tem também a apresentação da professora Ivânia Martini, do professor Genaro Conceca, da Unesp, e uma equipe linda que trabalhou no livro, desde a fotografia, já gramação, revisão gramatical, revisão historiográfica, todo esse pessoal maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar do livro. Eu acho que vale destacar também, encerrando a nossa conversa aqui, Gisele, a apresentação da própria orquestra agora na comemoração, inclusive uma das obras do Barredo foi apresentada lá, fazia parte da programação, eu achei isso interessante, ter alguém, uma produção de alguém da própria orquestra, lá no passado, eu achei maravilhoso, inclusive, a seleção que foi feita ali, bastante liberta, bastante focada, na história da música, enfim, não sei se você tem alguma participação nessa conversa, eu não vou apresentá-la no seu cenário, mas eu achei sublime, muito bom, muito bacana. Tanto a diretoria, quanto o mestre de Alvancimento, eles acolheram toda essa história e também apresentamos Inácio Stabile na solenidade, no conceito da solenidade de lançamento, que é uma composição local, que é uma música tendo por aqui. Pois é, só tenho a agradecer, minha querida, a sua vinda aqui, já a posteriori da comemoração, até para falar dessa comemoração tão importante, tão marcante aqui na história da nossa cidade. Agradeço muito sua vinda, parabéns mais uma vez, agradeço o convite, a honra de ter sido convidado para prefacear o livro, para mim foi alguma coisa muito marcante até na minha vida como historiador, como professor, só tenho a agradecer, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês e agradeço pela oportunidade de estarmos juntos também nesse trabalho do livro. Obrigada a todos. e vamos continuar juntos aí com certeza. Vamos sim, vamos em frente. Falou, Gisele. Gente, ficamos por aqui hoje, só tenho a agradecer quem nos acompanhou, continue nos acompanhando, vai lá no nosso blog, www.professorvaz.com.br, você vai encontrar lá essa entrevista tão bacana com a Gisele Haddad e outras também que nós fizemos aí no Conexões. Continue nos acompanhando aí pelo podcast, pelas redes sociais, Facebook, Facebook, YouTube, e até a próxima oportunidade quando vamos estar aqui de novo no Conexões conversando com alguém sobre um tema de interesse da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa educação, da nossa história. Agradeço a todos, um beijão, tudo de bom para todos e todas. e aí e aí e aí Obrigado.